Do velho Samba de preto Nha spawn Nha-nha-nhang-nha-nha-nha-nha-nha Para junto Ou Mais que nada Sai da minha frente e eu quero passar Pois o samba está animado Sai da minha frente e eu quero passar Pois o samba está animado Velho, samba de preto tudo Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Dá um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Vai, vai, vai Oba, oba, oba Mãe de pente e na-na-na-na-na Pá Mãe de pente e na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Mãe de pente e na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- E a nossa honrada de novo Pá, ó pá, ó pá Mais que nada